No episódio anterior Se liga Faster, trote Punho rápido Olha aí Vai até aqui Nas X6 vem até aqui Não é que tem que acertar né filho Não começa a drenar Você me deu um bullet agora Ah Durval, mas você não gostou do têngulo Calma que eu vou explicar Você tá vendo essa peça aqui Esse suporte É a original Cava Racing Pra colocar o amortecedor Orilingues Eu ganhei isso aqui do Paulão O amortecedor aqui Porque o meu foi-se Certo O amortecedor Até que ele tenha um jeito Mas o suporte se foi Então o que acontece Eu ia comprar um Olha meu ceguidão aqui Vamos lá Só pra você ver Olha a diferença de ângulo Tá vendo? Eu gosto desse ângulo aqui Tá vendo que aqui é menor O ângulo Então É assim ó Eu usei um ano Aquele amortecedor Até mais E serviu muito bem Foi um luxo Então quem tem Pode ficar tranquilo Eu ia comprar outro igual Mas como nós estamos poupando dinheiro E veio No presente Então eu vou usar Mas quem tem Fica tranquilo Que me serviu muito bem É um amortecedor nota mil Fala do cabilho Do cabo O que você achou? Ele vem grande Acho que ele vem uns 40 centímetros a mais Ele cortou Ajustou o tamanho Vem os Terminaizinhos aqui Que a gente monta No esquema E corta o excesso E é dominó Original Itália É Itália Itália mesmo A manopla é dominó Mas o punho É dominó É que você jogou fora Sobrou do cabo? Não Mas eu queria Aqui Mas rapaz Mas rapaz Olha aí Tem duas rodando Pra brincar Qual que você colocou lá? Você colocou a menorzinha? A mais curta Aqui deixou ele mais curta Aí sim Agressivo Fechou Esse acabamento Ficou Sensacional Dá mais uma Igual você tinha feito Antes e voltou Com pelinho Pra lá ou pra cá? Aí Vai Aí Tá alinhado até Demais Com animal Deixa comigo Então vai Chegava a academia E me peidava todo Você é bom pra caralho Fazer merda Ai caraca Minha porra do fio No mapa Caralho Desintegrou Então é um luxo Pra pegar você aqui Como 1,98 Não E quando eu comecei A trabalhar com ele Que ele subia a rampa Desse jeito É Então Eu já não enxergo mais nada Assim Com capacidade Pra fazer Não faz Você tava na cadeira Quanto tempo Você ficou na cadeira Mas qual Qual que é o significado Disso aí Ele só perguntou Imagina O cara Agora eu vou perder a moto Perder tudo Ai caraca Filho Solta o avistador Do retorno Só o retorno Você tá cacheado aí Não 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 Oito e dez O retorno é esse É Eu ia dar a resposta O dia que acelerar pra frente Aquele virou o retorno Tudo nessa vida tem volta Pode ser imediatamente Por favor O Padre falou que o cabo veio Bem maior É É universal O que? Tem alguma coisa Enroscando Na borbola Só tem uma coisa Entendendo O cara não saindo Tua só de chassi Não sente aqui Sou homem Caralho Sebe que você vai mostrar Um vídeo desse Eu vou colocar Vou colocar Eu vou colocar Vou colocar Vou pegar Vou pegar os melhores momentos aqui Eu tô falando merda Irmão Aí você pega e me põe na internet Quando ela chega lá na loja Fica perguntando Tá ficando uma pelúcia E o pai não ter feito absolutamente nada Isso é incrível Não é? Isso é Não é mentira Aí sim Irmão Deixa um minuto Vai ser remontado Então vai estar em 100% Pra quando ele pôr a bunda em cima E tiver que acelerar A moto vai estar Conferida E olha aquele vídeo Da KTM Que você mandou Na moto 3 Você já viu aqueles vídeos Do Mundial Os caras lavando as motos Os pedaços Acabou os treinos Amigão Baixa as portas Joga no chão Cada um sabe o que fazer E pronto A rabeita tá maior que o padre Não, não tá Foi mal Pode descer Não é mais alto Interlagos Não aconteceu apagado Mano Esse take aqui é bom Esse take aqui é bom O padre alongando E você enxergando Esse take aqui é o melhor Do vídeo Beleza O bagulho não pegou Nem radiadora Pra vocês terem uma ideia Olha que luxo É do jeito que ele tá Rapaz Só encosta Subi ela Pode Depois dá pra gente baixar Bom O bagulho não vai achar Oi Claro Tá Era o que pistola Mais longe Totality Totality Não falei que é a panela A gente falou em hoje Falou Esse aqui que sobrou Será que é interruptor de freio Não Interruptor de freio Tá ligado junto com o punho A antena já tá Tá aqui Olha a grandão Esse aí A frissa junto com o punho Esse aí O que não tem original na moto? A ventonha Cadê? É ele É ele? Então é ele Pronto Valdeci Você vai conseguir As carenagens Ficaram prontas E agora Vamos montar Detalhes Filho Se liga Divisorzinho aqui Divisorzinho aqui Calma Vou mostrar do outro lado Aqui pra vocês Detalhes Que depois Quando botar a carenagem Vocês vão conseguir ver Detalhes Detalhes Com carinho Não existe Puxo A ideia é que ele existe Como quadro pago Olha aí Luchinho Isso Esse aqui tá ok Vamos para o próximo Fazer um pouco menor Aqui Pode fazer um Retorninho Que esse negócio aqui Ama Ama marcar quadro Isso aqui ama marcar quadro Nasceu pra isso Só pra marcar cola Então a gente dá um jeitinho nele Jeito mineiro Como esse quadrado sobrou Vou colocar em algum lugar Só pra depois ele cair no meio do rolê Queimar Fazer cheiro no motor Colocaria aqui Aqui Isso Fazer aqui ó Fazer mais um aqui Aqui Caraca No olho Deixa ele virar assim Aí não posso Uma parte Primeiro que a outra Deixa ele virar No outro Fazer um favor Babinha Agora Pega uma chave Ela hein Vocês Eu prefiro muito mais Aqui você vê Consegue descer um pelo Pelinho Pelinho Pênalti aqui filhos Sabe o que acontece Se apertar o punho Do jeito Tem que apertar Fica duro E eu tenho um problema Nervoso no punho Direito Inche o bagulho Aqui ó Incha Por isso é que Existe uma ausência Nesse braço né O bagulho é uma pedra Só que só que me incha Me mata No meio da corrida Então tem que ser muito levinho Senão eu morro Padre Então o drill vai dar uma solution Aqui Fica tranquilos Amortecedor agora No esquema Pelinho Olha aí Que luxo Não é seu É seu É seu Fica tranquilo Acabamos de tentar Bater alguma coisa no almoço Ah hoje Só pra vocês saberem É domingo 5 e 20 de carnaval Ismael Tá chegando a hora O que é 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se liga, Feliz. Se liga, Feliz. Pintura nova. Moto sprint. Moto pronta. Grifo. E a Anastácia renasceu. Hã? Tio Guedinha, hein? Lógico. Pode colocar o 61, os adesivos, fica tranquilo, mas aqui ó, renasceu. Se liga. Olha que luxo. Olha que luxo. Agora vem cá. Espera aí. Vamos fazer isso aqui, ó. Está pronto? Está pronto ou não? Espera aí. Yeah, man. Yeah, man. Chega. Está fria. Chega que está fria. Tchau. Anastácia is back. Eu is back. Todo mundo is back. E a Anastácia. E a Anastácia. E a Anastácia. E a Anastácia. E a Anastácia.